Olá meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Eu vou ensinar essa dica aqui, essa dica aqui, muito eu apanhei, muito eu apanhei. Você vai fazer a ré da S10, da 2.2 e masca, parece que fez, não entrou. O que que acontece aqui? Isso aqui, esse garfo aqui, esse garfo aqui, ele desce, ele desce um pouquinho para cá. Nós temos que dar uma entortadinha nele para lá, viu? Um pouquinho a coisa para lá, isso aí vai ser o suficiente. Que quando vai fazer a ré, aí dá aquela mascadinha, tá? Esse aqui até não está tão ruim, eu queria explicar para vocês, esse até não está tão ruim. Mas dá para perceber, que ele está aberto um pouco, essa parte aqui, está aberta um pouquinho para lá. Então nós temos que ou aquecer ele, ou aquecer assim, com o maçarico aqui assim, e dar uma entortadinha de leve nele, tá? E depois você monta de novo assim, como eu estou montando, ó. Ó, eu vou desmanchar agora aqui ligeirinho, eu vou desmanchar aqui ligeirinho, que eu desmanchei aqui uma coisa aqui. Vou desmanchar aqui essa parte aqui. Vamos tirar esse garfo da ré primeiro aqui. Já vamos deixar ele meio pré-montado aqui, não vamos desmanchar muita coisa aqui. Vamos tentar tirar só... Vamos tirar só ele aqui embaixo. Vamos tirar só ele aqui. Agora nós montamos de novo. Nós vamos pegar ele aqui, ó. Ele trabalha... Nessa maneira, ó. Ele trabalha... Vamos pré-montar de novo ele. Vou fazer um vídeo mais aqui, mais demoradinho aqui. Para nós ter certeza que ele trabalha dessa maneira assim, ó. Tá? Ele trabalha nessa posição, ó. Tá? Então nós temos que fazer... Isso aqui, ó. Vim um pouquinho pra cá. Se nós percebermos, nós podemos ver, ó. Que ele tá um pouquinho pra lá, tá? Eu vou dar uma pancadinha aqui de leve. Vou dar uma pancadinha de leve aqui. Aqui. Ó. Já deu uma endireitadinha a mais. Agora eu já consegui alcançar... Alcançar até um pouquinho torto pra lá, tá? Então, tá vendo? Olha ali como tem um desgastezinho ali, ó. Porque aí ele entra, ó. E não entra na posição certa, tá? Então... Eu vou dar mais um. Agora eu vou montar isso de novo aqui. Vou montar de novo aqui ligeirinho. Eu vou dar mais um desgastezinho ali, ó. Vou deixar esse aqui. Vamos montar esses dois aqui só. Agora nós vamos... Vou vir aqui assim. Vou montar de novo aqui, ó. Só pra mim ter noção como é que ela ficou. Nós vamos perceber agora, ó. Se nós for perceber, eu consegui encostar mais essa parte, ó. Tá? Isso aqui é um segredo, tá? Isso aqui é um segredo, ó. Que eu... Que eu muitas vezes... Eu tentei... Ah... Eu sei que você vai dizer... Mexe na torre, faça não sei o que... Mas o segredo mesmo está aqui, tá? Daquela travada, daquela... Quando vai fazer a ré, né? Você vai vir aqui fazer a ré, ó. Você vai vir fazer a ré. Aí ele fica... Ele masca, né? Aqui, ó. Aqui eu fiz aqui, ó. Vamos fazer as marchas. Vamos fazer as marchas? Vamos lá. Vamos fazer uma primeira marcha? Então tá. Primeira. Segunda. Segunda. Terceira. Quarta. Né? E a quinta. Quinta é pra cá, tá? E agora vamos, 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 vamos fazer o outro morto, vamos fazer uma ré, fizemos a ré, ó. Tá? Vamos analisar por baixo, ó. Ela fica... Pega bem, ó. Tá? Pega bem. Ah... Pra fazer a ré, ó. Tá? Isso é um segredo. Ele tava torcinho um pouquinho pra lá, eu dei uma pancadinha aqui, tá? Deus abençoe.